A parte que é chata vai dar uma parte que é a nossa. Uma parte que é a nossa. Mas a moça vai esperar para sentar. Não, não, não tem problema. Dá tchau. Vai filmar o caminho inteiro, ó. Pronto? Ó a câmera. Dá tchau aqui para a tia. Tá pronto? Dá tchau para a câmera da tia aqui, ó. Dá tchau. Tchau. Ui, que raspa. Ai, que delícia! Uuuu! Uuuu! Aí, molhou. Molhou. Senta aí, meu céu. Senta. Uuuu! 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 A minha burra está só pulando embaixo. Uuuu! 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 Ai, que delícia! Uuuu! Uuuu! A 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 e a 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 Então vamos, vamos lá. Esquem de novo mais, esquem de novo.